Nós já quis encerrar com ele, Manoel Araújo cantando o invasivo, segura o invasivo, segura o invasivo, segura o Manoel Araújo, é saindo do Manoel Araújo, siga o invasivo. Mas o que é, a minha honeybee? Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi do marinho, ela deu uma cunhadinha Ela foi do Ceará, ela deu uma cunhadinha Ela foi do paraíba, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pra Bahia, ela tem uma cunhadinha Ela foi pra Minas Gerais, ela tem uma cunhadinha Ela foi pra São Paulo, ela tem uma cunhadinha Todo mundo quer, a minha 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 cunhadinha A minha cunha aqui, ela é muito gostosinha Ela agora resolveu conhecer o seu Brasil A minha cunha aqui, ela é muito gostosinha Ela agora resolveu conhecer o seu Brasil Ela foi com o Piauí, ela deu a minha cunha aqui Ela foi pra Terezinha, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Fortaleza, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pro Maranhão, ela deu uma cunhadinha Ela foi pro Ceará, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Paraíba, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pra Bahia, ela deu a minha cunhadinha Ela foi pra Minas Gerais, ela deu a minha cunhadinha Ela foi pra São Paulo, ela deu a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer, a minha mulherzinha Todo mundo quer, a minha mulherzinha Na próxima Obrigado andré, obrigado Taju e Castanha Obrigado por tudo, que Deus abençoe sempre por tudo Obrigado Taju